Nos últimos dois anos estamos trabalhando para cortar a fila de espera. Lembro sempre que dois anos atrás a fila de espera foi de 11 anos, agora é de 7 anos. O meu objetivo é de eliminar a fila de espera, no senso de ter só abertura de vagas para apontamentos cada ano, proporcionalmente, naturalmente, à possibilidade do consulado, porque a gente pode receber mais ou menos 8 mil pessoas cada ano, mas disso é impossível com a nossa estrutura. Acho que o objetivo é muito importante porque não é justo esperar muitas pessoas por anos para o direito que eles têm.